Quem tem liso quer enrolar, quem tem longo quer cortar, quem tem preto quer mudar. Cabelo, você gosta do seu? Espelho, espelho meu, existe algum cabelo mais bonito que o meu? Ah, eu amo meu cabelo. Gosto, gosto do meu cabelo. Meu cabelo tá horrível, tá amassado, não filma não, vai. Eu sei que ele é especial. Meu cabelo era maior e eu gostava mais. Mina, seus cabelos é da hora. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Eu gostaria que o meu cabelo fosse loiro. Liso. Meio castanho. Dourado. Comprido. Curto. Se eu penso em mudar meu cabelo, a única forma é essa. Fica bem em mim esse tipo de cabelo. Quero raspar minha mãe que não deixa. Eu já fiz umas listas, assim, carecas. Eu rapei careca. Horrível, não gostei. Cabelo pode ser tratado, cabelo pode ser saudável. Feche é bom. Um creme desembaraçante, um clareador, depois. Daí eu penteio e seco. Passo duas vezes o shampoo. Ponho um pouquinho de condicionador. Depois o creme. Lavo todo dia, penteio. Aí eu desembaraço ali no chuveiro. Cuidado especial, não tomo nenhum. Depois eu passo um mousse desembaraçante. Só shampoo, não passo creme. Se você pode, eu vou cortar meu cabelo. Não. Não. O couro cabeludo tem aproximadamente 100 mil fios de cabelos. O cabelo cresce em média 20 centímetros por ano. Cada fio dura, sim, uns três anos. Depois cai, porque o outro está nascendo. Alguns fios caem e não crescem. É, é a calvície que é hereditária para os homens. A preocupação com a aparência dos cabelos vem de muitos anos. Criaram-se os mais variados penteados. Em muitas ocasiões, eram incrementados por perucas, que são usadas até hoje. O cabelo tem que ser natural. Pintado. Nunca usei gel. Muito estranho. O tipo de cabelo comprido serve mais para a mulher. Eu acho que o que dá vida na pessoa é o cabelo. Para o homem serve mais o cabelo curto. Depende de cada um, do jeito que você se sentir bem. Cabelo pode ser comprido. Cabelo pode ser cortado. O que vale é o que está dentro da cabeça. E não só o que está em cima dela. Cabelo? Começando mais um Você Sabia, trazendo informação e alegria. E o nosso candidato já está no seu lugar? Ei! Deu choro? Não, claro, claro, claro. Está tudo bem com o senhor? Claro, é que eu dei uma viajada aqui, só me desculpe. E nós podemos saber para onde? É que eu li um conto de fadas. Olha que coisa interessante. De uma princesa que foi transformada em um sapo e depois quebrou o encanto com o beijo de um corajoso príncipe. Eu acho que o senhor trocou alguma coisa aí. O príncipe é que foi transformado em sapo e a princesa é que deu o beijo. Ah, mas também não importa, né? A moral é a mesma. Às vezes, por trás de algo horroroso, está um lindo presente. Nossa, que bonito. É? Que lindo. Obrigado, obrigado. Fiquei emocionado. Oh, coisa linda. E já que o senhor gosta tanto de contos de fadas... Pois não. Está aqui, ó. O nosso prêmio de hoje é esta bela coleção de contos de fadas de todos os tempos. Para ganhá-la, basta o senhor acertar o nosso desafio de hoje. Ah, e o que é que o senhor está esperando para começar? Então, vamos lá, vamos lá. O que é que eu estou esperando? É. O quê? Está bem. Tudo bem. Vamos começar. Então, atenção, atenção, atenção. Preparado? Opa, opa. Para ganhar os livros de contos de fadas, estou preparadíssimo. Então, vamos lá. Muito bem. Foi lá. Você sabia que um animal sem cauda, que não serve de alimento para o homem, nasce com cauda e sem patas? Peraí, peraí, peraí. Esse animal nasce com cauda e sem patas, cresce e fica com patas e sem cauda? Isso mesmo. Que animal é esse? Ah, moço, isso não é um animal, isso é uma metamorfose. E aí, peraí, é isso? Metamorfose, transformação. Ah, já sei. Só pode ser o camaleão. Camaleão, o camaleão. O camaleão tem cauda. Ah, é? Mas, bom, mas ele se transforma também. Preste atenção. Preste atenção. Pois não. Os filhotes desse animal parecem peixinhos, mas ele não é peixe. Opa, tem informação errada. Se ele não tem cauda, como é que os filhotes parecem peixe? Peixe tem cauda. Como eu disse, quando são filhotes, eles têm cauda e não têm patas. Depois, depois, depois de adultos, perdem a cauda. Ah, bom, ele é um mamífero? Não, ele nasce de ovos postos na água e tem nadadeiras e branquias. Olha, moço, deve ser algum ser da mitologia, assim, um parente da sereia. Ah, já sei, já sei, já sei. É o Boto, o Boto. Ele vive como um peixe, mas dizem que à noite ele se transforma em homem, na moração. Olha, olha, vamos separar. Chapeuzinho. O senhor está muito sonhador hoje, muito avoado. Preste atenção. Não tem nada de lenda. É real. Esse animal vive na água e na terra, assim. Quando adulto, ele se alimenta de insetos. Olha, eu estou muito preocupado com esse animal, viu? Esse animal deve ter um problema de identidade. Não, é sério, dá uma olhada. Ele nasce de um jeito. O bebezinho pensa que é peixe e vai passar o resto da vida nadando, ali ó. Porque só tem cauda e não tem patas, certo? Você fica nadando, tchá, tchá, tchá. Aí a cauda vai sumindo e vão aparecendo as patinhas. O bicho já pode sair da água, mas como o bom filho a casa torna, o coitado vive sempre perto da água. Deve ser dele aquela expressão. Ser ou não ser, eis a questão. Não coloque Shakespeare neste jogo. E eu não coloquei ninguém. A expressão ser ou não ser, eis a questão, é de uma peça de Shakespeare. William Shakespeare. Nós estamos falando de animal que come inseto na beira do lago e que os filhotes são chamados de girinos. Isso é muito triste, moço. O que é muito triste? O senhor já imaginou a vida desses filhotinhos? Todo mundo chamando, e aí, lá, o girino. E aí, girino, sua cauda já saiu. Olha lá, já estão surgindo as patinhas do girino. O que é isso? Sem repartir. Chega, meu. Chega! Já esgotei todas as minhas dicas. Chega! Esse animal é o sapo. 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 O sapo é um anfíbio anuro. Ou seja, sem cauda. Mas quando ele nasce, tem cauda e não tem patas. E é chamado de girino. O sapo nasce de ovos postos na água e no começo da vida tem nadadeiras e brancas, como os peixes. Quando cresce, perde tudo isso e se alimenta de insetos. Eu perdi a coleção de contos de fadas que eu tanto queria, viu? Não, mas não tem problema. Hoje nós temos um prêmio de consolação. Hoje é legal, legal, legal. Produção, produção, manda o sapo aí. Manda o sapo. Sapo? É, assim o senhor beija o sapo e vê se vira uma princesa. Que isso? Eu não sabia, era o sapo, não. Cadê o sapo? Tem o sapo? Não, eu quero o sapo aqui. Eu quero... Opa, sai, sai, para lá. O que é isso? Para com isso. Para com isso, meu amigo. O que é isso? Para. Não, produção, faz favor. Ele ficou louco. Para com isso.